Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Eu não sei se vocês já escutaram esse ditado, na terra existe três justiças, a de Deus, a dos homens e a da Bahia. Será que é à toa que isso acontece? Vocês viram o esquema de corrupção envolvendo as maiores autoridades que denunciei aqui da tribuna, está gravado, outubro de 2018. Me chamaram de maluco porque estavam enfrentando esses corruptos descarados que vestem a toga e envergonham a justiça. Mas tem muita gente que tem medo de falar no nome, inclusive advogados. Advogado vai ficar queimado em processo se denunciar essas carniças, aí tem medo de denunciar, a justiça não chega. Se você ressuscitar Rui Barbosa com toda a tese doutrinária, você não ganha na justiça da Bahia porque a sentença já foi vendida. A sentença já foi vendida, comércio, lá no Tribunal de Justiça da Bahia. Falei umas verdades na cara dele. Mandou chamar a polícia para mim. Vendeu a sentença que proibia a blitz do IPVA em Vitória da Conquista. Foi ele que suspendeu. Denunciei aqui. Ninguém deu nada. Um ano depois, felizmente, a Polícia Federal foi lá e grampeou ele. Está na hora dos brasileiros honestos se levantarem, porque a pior ditadura que existe é a do Poder Judiciário. Estão me perseguindo, mas eu não tenho medo de vocês, não. Essa aí é a mesma justiça que reprovou minhas contas, as contas do político honesto que investiu no seu próprio bolso, mas aprovou a de um monte de vagabundo político aí, ladrão, corrupto, que gastou 3 milhões do dinheiro do povo. Olha aqui, olha, canalhas, o que merece vocês, ó, para vestir essa toga tem que ter honradez. Tem que ser probo, tem que ter honestidade e dar exemplo. Está aqui o que o Brasil precisa, mas Brasília não fala, né? Por que que Brasília não fala na CPI da Lava Toga e na reforma do Judiciário? Claro, todo mundo com rabo preso, todo mundo com rabo preso tem medo de falar do nome de juiz. Olha aqui, oi, o que merece, só assim esse país vai mudar. Mais um minuto para concluir. Não existe bom no Estado de Direito, é essa Constituição que manda. Aí você vai lá no Tribunal de Justiça com a causa toda redonda, jurisprudência e a Constituição do lado, e você está lá parecendo palhaço e fazendo papel de palhaço, a parte pensando que tu vai levar a causa, mas os desembargadores já negociou! Já negociou! E não quer saber de argumento da Constituição, não. Falei isso, canalhas, tua hora ia chegar, eu te falei, e chegou, precisa limpar mais. Precisamos de reforma no Poder Judiciário, porque esse país não tem dono. Esse país é de todos os brasileiros honestos que pagam impostos. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens. Um grande nação deve ser regida por leis.